Fala pessoal, nesse vídeo nós vamos aprender como que funciona Position nos elementos de CSS. Mais precisamente, nós vamos falar de Position Absolute e, relativamente a Exposition Absolute, Position Relative. Vamos começar com Position Absolute para você entender como que essa propriedade funciona aqui no CSS. Isso parece muito simples para quem já trabalha com isso, mas pela quantidade de perguntas que eu recebo, é um negócio muito complexo para quem está iniciando. Então vamos entender aqui, eu tenho aqui nesse momento um HTML, um CSS e um HTML, eu vou te mostrar os dois aqui, são bem simples. Eu tenho um Container, que é uma caixa aqui basicamente envolvendo tudo isso. E eu tenho um Parágrafo, que está escrito olá. Tenho uma Div que tem duas classes, Box e Box1, que tem B1 aqui, eu vou te mostrar já como é que eu fiz isso aqui. E eu tenho uma B2, que é a Box2 aqui, que tem a classe Box e Box2 e tem um B2 dentro aqui. Uma é Ciano e a outra é Yellow, amarelo. E eu tenho um outro Parágrafo, Mundo. Simples assim. E aqui no CSS eu tenho um 0 para tudo, Margin 0 e Pagem 0 para tudo, um Reset bem básico. As minhas caixas têm largura de 100 pixels e altura de 100 pixels. E a minha Box1 tem o Background Ciano e a minha Box2 tem o Background de Yellow. Mais simples e possível, tá? Se você não entendeu alguma coisa disso daqui, você tem que voltar algumas casas ainda, tá? Você tem que estudar essas coisas primeiro, tá? Que isso aqui é super básico. Agora, vamos começar a falar de posicionamento dos elementos. Vamos pegar a minha Box2, que é essa Box Yellow aqui. Suponha que eu queira posicionar essa Box2 em um fluxo diferente desse fluxo aqui. Se você observar, eu tenho um fluxo no HTML. O fluxo é, na ordem que eu colocar tudo aqui, é a ordem que vai aparecer aqui. Por exemplo, se eu colocar esse mundo entre a Box1 e a Box2, eu vou ter um Olá, Box1, Mundo, Box2. É o fluxo. Olá, Box1, Mundo, Box2. Beleza. Agora, suponha que eu queira tirar essa Box2 do fluxo. Como que eu faço isso? Eu simplesmente falo que a Box2, essa Box2, tem Position Absolute. Quando eu faço isso aqui, nota que aparentemente nada ocorreu aqui, tá? Só que ela acabou de sair do fluxo dos elementos da tela aqui. E aí, você não está conseguindo entender, ver o que está acontecendo aqui, porque eu não falei onde eu queria que ela fosse posicionada. E também porque não tem outros elementos depois dela. Então, vou colocar um outro elemento aqui e vou falar Olá de novo. Aqui, olha o que aconteceu. O meu Olá de novo não apareceu aqui, tá vendo? Simplesmente parece que ele sumiu da tela. Mas não é isso. É porque o B2 está fora do fluxo do elemento por ele ter Position Absolute. Como assim? Imagina que eu faço aqui, Opacity de 90%. 0.9. Olha o meu Olá de novo, bem atrás ali do B2. Aqui está Olá de novo, tá vendo? Por que isso aconteceu? Olha que coisa estranha. Imagine que o Box2 nem existisse. Imagine que eu venho aqui e falo, tá, o Box2 não existe. O Olá de novo continua exatamente na mesma posição. Presta atenção, ó, presta atenção no meu mouse aqui, ó. Não, onde que ele está, ó. Ele está aqui, né? Suponha que eu volte aqui, ó, o meu Olá. O que foi que eu fiz? Que eu volte a minha caixa, ó, o meu mouse, ó. Tá vendo que é como se o Box2 aparecesse exatamente em cima do Olá de novo? O que acontece aqui é porque o Box2 tem Position Absolute e isso fala para os outros elementos que esse elemento Box2 não está no mesmo fluxo. Ou seja, você pode imaginar isso assim, ó. Eu tenho uma camada, aqui, tá, eu tenho uma camada normal. Pensa nessa camada como uma camada normal, que é onde está o fluxo. Quando eu falo que um elemento dessa camada normal está fora do fluxo, ele tem, por exemplo, Position Absolute, eu simplesmente falei que ele está acima dos outros elementos e os outros elementos passam a ignorar esse outro elemento e continuam o seu próprio fluxo sem levar em consideração ao meu elemento Box2 aqui. Beleza? É basicamente isso. Agora, por que ele se posiciona exatamente aqui? É porque ele continua na posição em que ele estava antes de você falar que ele tem posição Absolute, a não ser que você informe onde você quer que ele seja posicionado. Por exemplo, se eu tirar o Position Absolute, ele continua na mesma posição. Se eu voltar ao Position Absolute, não muda nada, como se não mudasse nada. Os outros elementos é que passam a desconsiderar ele. Agora, se eu falo, tá, eu quero que ele fique distante do topo da página em 10 pixels. Então, eu falo Top 10 pixels. Beleza? Então, agora ele fica distante do topo da página em 10 pixels. Ah, eu quero que ele fique distante da esquerda da página em 10 pixels. Então, ele fica distante da esquerda da página em 10 pixels. Eu estou falando direita e esquerda da página porque a gente não falou de Position Relative, que é uma coisa que vai mudar esse comportamento aqui. Já já a gente fala. Eu posso também, ao invés de Left, eu posso falar o Right, tá? Eu posso falar que ele fique distante da direita em 10 pixels. E ao invés de Top, eu posso falar Bottom, tá? Então, ele fica na parte de baixo aqui, distante. Então, agora da direita e Bottom. E eu posso falar, também mudar, usar Bottom com Left, ou Top com Right, enfim, como eu quiser, tá vendo? Eu mudo Top, Direita, Bottom e Esquerda. E aí, eu manipulo. A única coisa que fica confuso é o seguinte. Se você prestar atenção, minha Box, que é essa classe aqui, tem largura de 100 pixels e altura de 100 pixels. Quando eu uso uma coisa assim, suponha que eu fale assim, eu quero que Top tenha distância de 0 e eu quero que Bottom tenha distância de 0. Isso é meio contraditório, não é? Se você pensar comigo, eu estou falando. Eu quero que ele tenha distância do topo de 0, então, ele encosta no topo, mas eu quero que ele tenha distância de baixo de 0. Então, eu quero que ele encoste na parte de baixo. Então, essas duas coisas, quando eu tenho largura e altura, não vão funcionar como você espera. Mas imagine que eu fale assim, eu estou falando de topo, topo e bottom. Agora, imagine que eu tenho aqui, que eu não tenho uma altura aqui. Imagine que eu venho cá e falo, eu tenho height alto, altura automática. Olha o que acontece. Agora, como a altura é automática, agora isso não é mais contraditório, porque eu falei que eu quero que ele encoste o topo no topo e eu quero que ele encoste a parte de baixo na parte de baixo. Então, como a minha altura é automática, ele vai encostar o topo no topo e a parte de baixo embaixo, ele fica com altura de 100%. E a mesma coisa para a largura. Se eu falo right 0 e left 0, eu estou sem ordem aqui, mas a ordem vai importar em alguns minutos aqui. Então, width alto. E isso eu só tenho que fazer, porque na minha box tem isso aqui. E o meu box 2 tem essa classe também. Se eu tirar isso aqui, eu não preciso disso aqui, que é o height e width alto. Funciona da mesma maneira. Eu vou voltar aqui como estava, mas só para você entender que eu não precisaria de falar esses altos aqui. Beleza. Então, agora, lembra que eu te falei que a ordem é que importa? Pensa sempre assim, sempre que eu for falar em ordem, sempre eu começo do top. E sempre eu faço um relógio. Então, top, right, bottom e left. Sempre que a ordem for importar no CSS, é essa ordem para qualquer coisa que você for utilizar. Tá? Margem, padding, é sempre top, right, bottom e left. Então, se eu pegar isso aqui e tirar isso aqui, eu tenho um shortcut, um atalho aqui. Eu posso falar inset. E aí eu tenho top, alto, right, alto, bottom, alto e left, alto. Tem mais maneiras de se escrever, mas eu não quero complicar muitas coisas. Então, isso aqui é basicamente o padrão. Eu teria isso aqui como padrão. Tá vendo? O meu B2 não tem largura, não tem altura, não tem nada diferente. Mas imagine que eu fale, eu quero zero distância do topo. Beleza? Colômbia do topo. Eu quero o right, zero. Então, ele vem para cá. E aí eu quero bottom, zero. E aí ele cola lá embaixo. Tá vendo? E aí eu quero left, zero. Então, zero. Eita. Zero. Então, eu tenho zero, 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 zero. E eu tenho a largura e a altura como alta. Ele colou em todos os cantos aqui. Mas se eu quiser o atalho para esse aqui, eu coloco só em set, zero, width e height, alto. Isso aqui funciona da mesma maneira. Beleza? Então, essa é uma maneira simples de fazer isso aqui. Agora, uma outra coisa que eu vejo muita gente tendo dificuldade em posicionar o elemento no centro da tela. Tem várias maneiras de você fazer isso. Eu vou te mostrar duas delas. Uma antiga, outra um pouco mais moderna. E tem várias outras também. Mas vamos deixar as coisas mais simples. Aqui que eu posso falar. Olha, eu quero posicionar o elemento no centro. Então, quando você quer posicionar um elemento no centro da tela, ele tem que ter largura e altura. Porque senão ele é ou 100% ou automático. A gente vai falar disso. Mas suponha que ele tenha largura e altura de 100 pixels como ele tem aqui. O que eu posso falar? Eu posso. Vou tirar esse em set e posso falar. Tá. Vamos começar no fluxo. Ele está aqui no fluxo. Então, eu quero manipular somente o topo e a esquerda. Por quê? Porque a direita e a parte de baixo, eu não vou precisar manipular. Porque o que eu vou manipular é essa linha e essa linha aqui. E aí, como que eu vou fazer isso? Eu vou falar. Top. Top 50%. E aí, eu esperava que... O que foi isso aqui, gente? Deixa eu corrigir. Ele está loucão aqui. Eu dou tab e ele me coloca um espaço a mais aqui. Deixa eu tentar salvar. Beleza. E aí, ó. Quando eu falo top 50%, o que eu falei? Eu falei. Olha, eu quero que você fique com uma distância do topo em 50%. Ou seja, a distância do topo é a metade da altura do topo. Tá. Mas, olha aqui o que acontece. O topo do elemento é quem fica no meio, na metade da altura, e não o meio do elemento. Então, o que acontece é que ele fica meio fora. Ele vai ficar um pouquinho fora do eixo. Mas a gente vai corrigir isso aqui já já. E aí, eu falo left 50%. Tá. Eu quero que ele posicione aqui no meio. Agora, o topo do elemento e a esquerda do elemento estão posicionados exatamente no meio da tela. Então, é essa quininha aqui, ó. Que está no meio da tela. Por quê? Porque eu preciso descontar a metade do elemento. Que é essa metade aqui. E essa metade aqui tem que vir aqui para esse lugar aqui. Como é que eu faço isso para descontar a metade do elemento? Olha, eu já manipulei o top e o left, tá? E eu quero descontar a metade do elemento. O que é a metade do topo desse elemento? Metade do topo é a metade da altura dele. Ou seja, 50 pixels. Até aqui, mais ou menos, do topo do elemento, eu tenho 50 pixels. Então, como é que eu desconto isso? Margin, top, menos 50 pixels. Beleza? E aí, eu já descontei a metade do topo. Agora, ele está fora do eixo aqui, no eixo horizontal. Então, eu quero descontar a margem left, menos 50 pixels. Por quê? Porque a largura dele é 50 pixels também. Então, agora ele está exatamente no meio da tela. E não importa o que eu faça aqui com a janela, ele vai sempre ficar no meio da tela ali. Tá vendo? Beleza. Mas, isso aqui tem um grande problema. Isso aqui é antigo. A gente usava isso muito antigamente. Agora não, mas... E isso também faz com que eu tenha que saber a largura e a altura do elemento para eu descontar a metade dele. E pode não ser o caso em qualquer coisa. Por exemplo, às vezes eu tenho um modal que ele tem altura automática ou largura automática. Então, uma outra forma de você fazer isso para descontar a largura e a altura é utilizar transform. Então, no CSS3 você tem transform, por exemplo, translate. E descontar 50% do elemento no eixo x e no eixo y. 50%. Isso aqui funciona exatamente da mesma maneira e agora o elemento pode ter a largura e a altura que você quiser. Por exemplo, poderia ter 300 pixels de largura, ele funcionaria. E eu poderia ter 300% de altura também. Ele funcionaria e continuaria funcionando exatamente da mesma maneira. Então, é basicamente assim que isso aqui funciona. Essas são as duas maneiras mais simples de você posicionar um elemento no meio da tela com Position Absolute. Mas você pode utilizar Display também, Display Flex, Display Grid. Você consegue também posicionar elementos. Inclusive, eu posso até te dar um exemplo. Aqui a gente está falando da caixa, mas imagina que eu queira mexer no texto dele aqui ou nos filhos dele aqui. Qualquer elemento que estiver dentro dele. Eu posso falar ainda, Display Flex ou Display Grid, por exemplo. E Place Items ou... Eu vou te mostrar outro jeito. Place Items Center. Você vai ter lá os elementos filhos dele aqui posicionados no centro. Ou você poderia falar Display Flex também. Como é que era? Esqueci. Align Items Center. Eu esqueci. Justify Content Center. Também dá na mesma maneira. Você posiciona os elementos internos dele aqui no centro. Ou seja, Position, eu estou falando do elemento em si. Quando eu falo Display, Display Flex ou Display Grid, eu estou falando de como os elementos filhos desse elemento vão ser posicionados dentro dele. Beleza. Então, vamos manter isso aqui. Inclusive, eu vou até mover esse display para a minha box aqui. Isso aqui vai ser para as duas. Está vendo? Beleza. Então, a gente entendeu como que isso funciona. Eu estou posicionando o elemento e está tudo tranquilo. Agora, vamos deixar de trabalhar com esse centro. E vamos deixar um elemento em uma posição fixa aqui. Vamos colocar esse elemento em 100 pixels do topo e 100 pixels da direita e da esquerda. Beleza. Então, ele está 100 pixels do topo e 100 pixels da direita e da esquerda. E para ele e para os outros elementos, o fluxo é independente. Ok. Agora, suponha que no meu container... Lembra que eu tinha um container aqui? Eu tenho esse container. Suponha que no meu container eu queira vir aqui e falar... Tá. O meu container, ele vai ter... Suponha lá que... Vou colocar um negócio bem simples aqui. Margin top de 100 pixels. Margin bottom de... Bottom não. Margin left de 100 pixels. Lembra? O meu container está no fluxo, tal. O meu container... Vou até colocar um background. Light. Light coral, por exemplo. Sei lá. Qualquer cor aqui. Só para a gente ver, ó. Ó. O meu container, ele está com a largura... Deixa eu colocar uma largura nele. With de 500 pixels. Porque ele é uma caixa, né? Então, ele está aqui, ó. Vou colocar menor ainda. 300 pixels. Então, ó. O meu container aqui, ele está no fluxo. Eu simplesmente falei que ele tem uma distância do topo de 100 pixels e uma distância da esquerda de 100 pixels. Isso quer dizer que como ele está no fluxo, qualquer outro elemento que tivesse, ou antes ou depois dele, seria afetado por isso aqui. Então, se eu tivesse um P aqui também, ó. P. Hey. E outro P. Aqui. How. Você vê que esse elemento aqui, ó. Ele afeta o fluxo, ó. Você está vendo que eu tenho um P aqui antes, tá? Esse P antes foi afetado como? Foi afetado sendo, assim, meio que empurrado. O conteúdo... Na verdade, ele não foi afetado, né? O que foi afetado foi o container que eu tenho, que considerou o P. Hey lá em cima e ainda deu uma distância de 100% de 100 pixels e considerou, não tinha nada na esquerda dele, nem tem como, porque ele é um bloco e eu não estou falando nada de float aqui nele, né? Mas, nesse caso aqui, ele está considerando o elemento e o hole foi parar lá embaixo. Ele considerou isso aqui. Mas a minha box não está nem aí com esses elementos, ó. Você está vendo que elas estão aqui, ó. A minha box aqui, eu posso posicionar ela à distância, sei lá, ao invés de 100, só para não ficar em cima ali, eu vou colocar 50 pixels, ó. Ela se posiciona em relação ao documento. Ela está se posicionando em relação à parte branca, às quinas da janela aqui, basicamente. Agora, muito, muito comum eu ter um elemento pai e eu querer que esse elemento B2 tenha posição em relação ao elemento pai dele. E aí que entra a position relative, tá? Position relative é basicamente eu informar assim, ó. Olha, eu quero que esse elemento tenha posição absolute, que é o que a gente já veio fazendo o tempo inteiro, mas eu quero que ele tenha posição absolute em relação a algum elemento pai dele. Qualquer um elemento pai que tiver position relative vai ser esse elemento pai. Então, por exemplo, se eu pego meu container e faço, ó, meu container vai ter position relative. Então, se eu falar isso aqui, relative. Olha o que acontece com a minha box. A minha box passa a considerar top e left a partir do container dela, a partir do elemento pai dela aqui. Então, position relative, a gente pode concluir que quando eu tenho um elemento com position relative, se eu tiver qualquer elemento dentro desse elemento com position absolute, esse elemento vai se comportar, todo top, left, right, bottom dele, vai se comportar em relação a esse elemento que tem position relative. Beleza? Então, é por isso que o meu box aqui, ó, tá posicionado nessa posição. Se eu vier aqui, só pra você entender, pegar esse box to aqui, que é o nosso box que tem position absolute, colocar ele de fora do container, ele volta a ter posição em relação aos elementos aqui, em relação ao documento aqui. E aí, se eu voltar ele pra dentro aqui, ó, do meu elemento, ele passa agora a ter em relação ao meu elemento que tem position relative. Beleza? É basicamente pra isso que a gente utiliza a position relative. Tem algumas outras coisas que eu posso ainda manipular top, left, right, bottom, em position relative, mas a gente não vai chegar nesse nível aqui. Uma outra coisa que você vai perceber é o seguinte, esse elemento, quando ele tá fora do meu elemento aqui, ó, você vê que eu dupliquei ele aqui, ó, quando ele tá fora do meu elemento aqui, você vê que o meu elemento container, ele passa na frente, ele passa em cima do meu elemento aqui, ó. Lembra que eu te falei que eu tinha uma camada normal, que é a camada que o meu container tá, e que eu tô trazendo ele pra frente, o meu box, e na verdade, o que aconteceu foi que o meu box foi pra trás aqui. E aí, entra uma outra probabilidade, que é a zindex, tá? É, quando eu tenho elemento na ordem, assim, eu não informo nenhum zindex, a ordem importa, beleza? Então, quando eu tenho um elemento aqui, ó, por exemplo, ó, repara isso aqui, ó, se eu colocar essa box aqui, depois do meu container, quer dizer que ela tem um zindex mais alto, ela tá numa camada depois do meu container. Se eu colocar a minha box antes do container, o que acontece é que ela tá numa camada antes do container. Só que, às vezes, eu não tenho essa flexibilidade de mudar a posição do elemento no HTML. E aí que entra a propriedade zindex. Eu posso vir aqui no meu box true e falar que o zindex dele é 2, por exemplo, ou 1, que seja. Ele já vai se posicionar em cima do elemento container aqui, beleza? Esse zindex é basicamente, assim, quanto maior o zindex, mais acima esse elemento vai ficar nas camadas, beleza? Então, se eu tivesse no container um zindex 1 também, olha que interessante. Se eu tivesse um zindex 1 no container e um zindex 1 no box true, a ordem é o que importa, beleza? Agora, se o zindex de um for maior do que a do outro, aí ele vai considerar o zindex mais alto tá mais acima, o zindex mais baixo tá mais abaixo. Então, se eu colocar o zindex 2 nesse box, ele vai ter, vai ficar acima, tá? E esse zindex vai, o número, você vai ver gente utilizando números absurdos no zindex que não é necessário, tá? Você pode pôr um zindex igual eu fiz aqui, um, dois, já dá. Inclusive, você poderia ter zindex negativo, poderia ter zindex menos um em algum lugar aqui e ele funcionaria também da mesma maneira. Vou deixar no box aqui só pra você ver. Menos um, funcionaria, tá? Só que eu não vou entrar nesse mérito, isso é um pouquinho mais avançado, você pode isolar o elemento, mexer no background dele, fazer alguma coisa aqui, eu não vou entrar nesse mérito. Usa de um pra cima, no caso, se você for utilizar por enquanto. Quando você entender melhor disso, você passa a utilizar o negativo, que o negativo pode dar uns comportamentos bem estranhos no seu CSS, tá? Então aqui, a gente entendeu também o zindex. É, beleza. Uma outra coisa que a gente pode fazer é posicionar mais de um elemento. E aí, como eu já falei do zindex, não vai nem fazer muita diferença pra você, mas vamos lá, vamos posicionar o box 2 e o box 1 também. E aí, eu falo lá o position absolute dele também. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, só muda algumas coisinhas. Então agora eu vou ter também, olha lá, o meu box 1 também posicionado, só que o meu box 1 vai ter o background cyan. E aí, o meu box 1 está bem abaixo aqui. Se eu colocar um zindex 2 nele, ele aparece, tá? Lembra desse zindex sempre que você for trabalhar. Vou colocar 25, 25. E aí, eles estão posicionados aqui. E você vê que agora, o meu container passou a desconsiderar, o fluxo dos filhos do meu container passaram a desconsiderar o meu b1 aqui. Por quê? Porque o meu b1 não está mais no fluxo dos elementos, mas ainda assim ele se posiciona em relação ao container aqui, por ele ter o... por ele ter o position relativo. Beleza? Deixa eu zerar aqui, ó. E aí você vai ver que o meu container está aqui. E aí, o zindex, ó, entre b1 e b2 estão diferentes, a ordem importa, mas aqui nesse caso eu estou trabalhando com zindex. Então, eu posicionei o box 1 em cima do box 2, simplesmente manipulando o zindex. Se eu colocar 0 aqui, você vai ver que eles mudam de ordem aqui. Beleza? Eu vou deixar esse vídeo aqui assim. Pessoal, queria só que você entendesse como funciona o position absolute, zindex, position relative, como posicionar os elementos aqui. E eu acho que eu cumpri bem esse papel, né, no caso. Deixa aí nos comentários o que você acha sobre isso. Tá? Eu acho que eu até me prolonguei mais do que deveria, então é isso, tá? Se você gostou do vídeo, dá um curtir, um joinha aí pra gente. É muito importante isso, tá? Eu nunca pedia, mas agora eu vou passar a pedir sempre pra você curtir o vídeo. Lembra sempre de curtir, compartilhar, comentar, qualquer coisa do tipo, porque senão, infelizmente, o YouTube não nos ajuda a disponibilizar esse conteúdo gratuito pra todo mundo aí. Beleza? Eu te vejo no próximo vídeo e um grande abraço.